Buongiorno, tutti amici di Sunday Cooks! O Lago di Come é considerado o terceiro maior lago aqui da Itália. Ele fica na região da Lombardia e tem mais de 400 metros de profundidade. Dizem que ele é formado por águas glaciares. Aqui nessa região, além de ser um dos pontos do verão dos italianos, muitas celebridades têm casas no entorno desse grande lago. Uma delas é bem famosa e queridinha no Brasil, acho que vocês conhecem, é um tal de George Clooney. Já ouviu falar? O Lago de Come também é um famoso bate-volta saindo de Milão. Você pode pegar um trem na estação Milão-Cadorna por 4,80 euros e a viagem passa bem rápido, dura cerca de uma hora. O período ideal para conhecer a região é entre meados de abril até o final de setembro, ou seja, durante a primavera e o verão. Leve em consideração que os meses de julho e agosto são altíssimas temporadas nessa região. Todos os vilarejos, cidades e hotéis estarão lotados. Algumas atividades que você pode fazer nessa área também durante os meses mais quentes do ano, são todas voltadas para o lago. Além da navegação, você pode fazer passeios de barcos, atividades esportivas com a água e também passear por entre vários vilarejos aqui da região. Música Durante a temporada de verão, você consegue comprar um ticket que custa 25,90 euros e você consegue fazer como um hop-on-hop-off, visitando os vilarejos e parando em cada um deles. Fora dessa época, você precisa comprar os tickets separados para cada trecho e geralmente custa mais caro. Por exemplo, agora no final de março, a gente pagou, quanto foi, 14 e uns quebrados para sair da cidade de Como e vir até Belagio, porque além de tudo era final de semana, o preço era mais caro. Então, se prepare para gastar em torno de 50 e poucos euros, se você está vindo em duas pessoas só com o preço dos barcos de linha, fora os passeios turísticos. Música 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 Música